Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 um novo negócio com o melhor preço de Manaus. E eu tenho a honra e o prazerzão de conversar com ela, com a Safira. Tudo bem, Safira? Bem, Matheus. Seja bem-vindo à sua equipe. Feliz Páscoa! Pois é, a todos nós, né? E a todos os telespectadores do A que tem. O que nós temos hoje para o nosso telespectador? Matheus, nós temos um roteador da D-Link. Ele é da UN300. O modelo dele é o DRI611. Esse precinho aqui é campeão. Apenas? R$ 65,00. Apenas R$ 65,00 é um super roteador. Agora, falando em mobilidade, em coisa boa, eu tenho certeza absoluta que memória nunca é demais. É verdade, Matheus. Apenas R$ 19,00 você adquire um super pendrive de 8 GB. Pendrive de 8 GB da Multilaser, certificado no Brasil. Precinho especial. Repete pra gente, Safira. Apenas R$ 19,00. Só R$ 19,00? Quando na história deste país nós iremos encontrar um pendrive top por apenas R$ 19,00? Meu amigo, é memória a mais pro seu dia a dia. E falando em memória a mais pro seu dia a dia, quem tá montando um pequeno negócio, quem já tem o seu escritório, ou até mesmo as pessoas que trabalham em casa, ou tem aí, né? Trabalho escolar do filho pra imprimir e tal. Vai lá não sei aonde, imprimir, calma, relaxa, 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 dá tudo certo. Nós encontramos pra você o produto ideal pra que você resolva todos esses problemas. Não é isso, Safira? É isso mesmo, Matheus. Essa impressora, ela é impressora copiadora e também digitaliza. Ela é multifuncional. Ela usa já o sistema EcoTank, no qual você abastece a tinta diretamente nela. Ela tem um booking direto de fábrica. Precinho especial. Apenas R$ 929,00. Agora, corra, porque esse preço é por tempo limitado, viu? Corra, porque esse preço é um preço exclusivo pro nosso programa. Você vai ligar agora nesse telefone aqui embaixo. Telefone de contato, Safira. 3-3-4-5-9-1-5-5. 3-3-4-5-9-1-5-5. Você liga agora e garante sua impressora, o seu pendrive. E esse mundaréu de produto aqui que só a nossa Manauara Sofrimento de Impressão tem pra mim e pra você. Matheus, os nossos clientes dos municípios podem ligar também que nós embarcamos os produtos, deixamos na rodoviária, no aeroporto, nos barcos. Enfim, isso é um serviço que a Manauara Sofrimento oferece. E você que mora em Manaus, você também tem a comodidade de receber nossos produtos no celular. A partir de 50 reais não tem taxa de entrega. Olha só. Qualquer parte de Manaus nosso disco entrega 3-3-4-5-9-1-5-5. Ou seja, se você comprar esse modem aqui, eles entregam na sua casa. É isso mesmo. Comprou o modem roteador, entrega na sua casa. Comodidade, conforto, Manauara, suprimentos de impressão. Parabéns. Isso. Obrigada, Matheus, e os telespectadores do AQTEN que ligarem agora. Oh, vamos concorrer. Essa parte é a parte que eu mais gosto. Pendrive. Vamos ser dois pendrives. Dois. Dois. Dois pendrives. Dois pendrives de 8 gigas da Multilaser. Você liga agora e garante com certeza o seu prêmio especial. Mas tem que ligar agora, viu? Não é isso, Safira? É isso, Matheus. 3-3-4-5-9-1-5-5. Nossa equipe está esperando a sua ligação. E olha só, liga agora as 10 primeiras pessoas que ligarem. Garantem com certeza a vaga ou a possibilidade de levar para casa esse pendrive maravilhoso. Aproveite e dão sorteio sábado que vem. Exatamente, Matheus. Então, você que liga, vão ser dois ganhadores. Dois ganhadores. Exatamente. Dois ganhadores aqui vão estar levando pendrives da Multilaser de 8 gigas. Meu amigo, minha amiga, o que você está esperando? Vai pegar esse telefone. Liga para cá para a gente. Agora, um detalhe especial. Nós estamos aqui em seis endereços para a sua melhor comodidade, para a sua melhor praticidade. Nós estamos aqui no centro de Manaus, não é isso? Exatamente, Matheus. No centro, nos shoppings, Estúdio 5 Shop, Suma Uma Shop e Shop São José e também no HiperDB Ponta Negra e no Hiper Carrefour de Flores. Ó, ei, parou, vai. Manauara, suprimento de impressão é o seu local certo, com certeza. Olha que equipe aguardando você para te atender, todo mundo aí preparado para atender você. Gente, para acelerar a sua vida, para não parar a sua vida, como eu falei agora há pouco, é Manauara suprimentos de impressão. Fláfila, obrigado, forte abraço e parabéns. Matheus, feliz Páscoa novamente, tudo de bom e até o próximo programa. Pessoal, aqui em Manaus tem Manauara suprimentos de impressão. Liga agora! Música 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 Pessoal, falando em a que tem, aqui tem promoção, aqui tem preço baixo e aqui tem BMC Tintas. Eu já começo esse sabadão com novidades, com promoções, com preço baixo e com certeza com ela que entende tudo de mais de 1.500 cores. Eu falo da Mitz. Tudo bem, Mitz? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo, tudo bem, Matheus. E você, como está? Tá bom, olha, alegria gigantesca de estar aqui hoje nesse sabadão, né, gostoso, com vocês aqui da BMC Tintas, uma das maiores redes de revenda de tintas, uma das maiores redes da Suvinil, não é isso? No Brasil, né? Isso mesmo, Matheus. Aqui nós somos até o momento 5 milhares. Olha que bacana, e está crescendo, pessoal. Prepare-se, viu? O mundo vai ser pequeno. Olha só, nós temos promoção rolando a partir de agora, não é isso? Isso, Matheus. Nós vamos falar sobre a tinta piso, né? A tinta piso é um acrílico fosco premium, tá? É, para vários tipos de superfície. E ela é uma tinta de alta durabilidade, alta cobertura, né? E que faz até 380 metros quadrados por de mão. Mitz! Preço especial para quem está em casa agora assistindo, vai. Precinho especial. A partir de 156 reais o latão. Ou seja, isso aqui tudo por 156 reais, preço especial. Apenas uma de mão já cobre tudo. Isso, a primeira de mão toda a tinta é para ela fazer o primeiro serviço e a segunda para acabar, para finalizar a obra, né? Então, o acabamento dos dois de mãos no mínimo. Olha que bacana, pessoal, souvenir, souvenir, né? Nós temos aqui mais produtos e você me contou dessa promoção incrível que eu estou louco aqui, viu gente? Que é a limpeza total. Essa tinta é super lavável, é um acrílico super lavável. Vem cá, Mitz. Essa tinta aqui é, com certeza, a tinta da vez para quem quer economizar de verdade, não é isso? Isso mesmo, Matheus. Essa tinta aqui é o limpeza total. Na verdade, ele é um fosco suave, né? Então, ela é diferente de todas as outras tintas, né? O acabamento dela é um fosco suave. Qual é a diferença dela para as outras? Que ela, além de fosco, ela é lavável e limpável. Olha que bacana, precinho especial, então. Atenção, pessoal, é hora da verdade, é hora do preço. Preço para a gente, vai, Mitz. A partir de R$ 277,00. R$ 277,00 esse galão que faz quantos metros quadrados? Ela faz 380 metros quadrados por demão também. Nossa, ou seja, é muita coisa, né? Isso. E tem promoção rolando aqui agora, então, pessoal. Olha só, olha que bacana. Essa daqui, Matheus, essa aqui é tinta emborrachada da Anjo, né? Ela tem também três funções. Ela é elástica, antitérmica e antirruído. Agora, a hora da verdade. Atenção, a hora da verdade. Quanto, Mitz? Como ela é uma tinta de tratamento, ela é a partir de R$ 377,00. R$ 377,00. É uma super tinta. Anjo, é uma baita tinta. Para quem quer, lógico, economia, qualidade e o melhor preço de Manaus. Não tenha dúvida nenhuma, BMC Tintas em cinco pontos estratégicos de Manaus. Você liga, manda a cor pelo WhatsApp, eles resolvem não, descobrem a cor para você, fazem a cor para você e entregam na sua casa. sem que você saia de casa, não é isso, Mitz? Isso mesmo. Precisou que façamos a entrega? É só ligar para o 3627-7200 e escolher a filial que você achar a mais próxima da sua casa. Que pode ser ou no Manoa, ou na loja da Zona Leste, ou dos franceses, ou aqui na Cachoeirinha, ou na Compensa. Então, a mais próxima da sua casa, você liga e escolhe a filial. Ou seja, BMC Tintas, com certeza, no coração de Manaus, no coração do Amazonense, no seu coração. Pensou em tintas? BMC Tintas. Mitz, valeu. Até a próxima semana. Tamo junto, pessoal. Economia de verdade é aqui, não é que tem, é economia de verdade é aqui, na BMC Tintas. Pessoal, sabadão de Aleluia, nós estamos aqui no centro de Manaus com ele, o nosso embaixador da nossa Golfinho Taxi App. Marcelo, tudo bem? Marcelo, tudo jóia? Tudo bem, uma boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui novamente para apresentar os nossos serviços da Golfinho, 24 horas, à disposição de vocês. Baixe o nosso aplicativo pela plataforma iOS ou Android e use a Golfinho, motoristas treinados, capacitados. Temos a exclusividade pela faixa azul, com rapidez, com segurança, com conforto para você. Você pode solicitar o táxi, verificar o táxi vindo até você em tempo real. Veículos novos, confortáveis, motoristas treinados, capacitados. Temos centro de treinamento para capacitar os nossos taxistas em nossa sede própria. Telefone de WhatsApp, você tem aí, de cabeça? 9145-6232 é o telefone do WhatsApp. Pessoal, precisou de táxi, com certeza, Golfinho Taxi App. Agora, o seguinte, essa exclusividade incrível da faixa azul é uma mobilidade incrível, para quem precisa ter rapidez onde quer chegar. Com certeza, Manaus hoje está um caos, está engarrafado. Então, o táxi tem a exclusividade e a rapidez e a eficiência de trafegar sem nenhum trânsito, sem nenhum engarrafamento. Então, use a Golfinho, baixe o nosso aplicativo pela plataforma iOS ou Android. Show de bola. Agora é o seguinte, pessoal, se você pensar, por exemplo, em profissionais capacitados, é Golfinho. Se você pensar, por exemplo, em táxis novos, com a melhor frota de Manaus e em vários pontos, mais de 30 pontos em Manaus, com certeza é Golfinho. 35 pontos estratégicos em todas as zonas da cidade. E o telefone é 21, 29, 8 mil, o telefone que mais toca no Brasil. Pessoal, pensou em táxi, Golfinho, táxi, APP. Você baixa na hora, pede seu táxi e, lógico, tem com certeza segurança e muito mais praticidade. Hoje, a rota corrida é em tempo real, com certeza. Nós temos aí veículos, além de veículos novos, nós temos a melhor frota de Manaus, é isso? A melhor frota de Manaus, mais de 250 veículos à disposição de vocês, quatro portas, conforto, segurança e motorista altamente capacitados. Agora, é o seguinte, além de tudo isso, nós temos um atendimento incrível e com atendimento 24 horas, não é isso, Marcelo? Atendimento 24 horas, sábado, domingos e feriados. Pessoal, agora, outra dica especial pra você, essa dica, eu tenho certeza absoluta que você não pode deixar de fazer. O Marcelo já falou duas vezes aqui pra gente, mas, ó, se você precisou de táxi, esquece, liga o telefone, liga, ou até mesmo você pode baixar o aplicativo aí pra quem tem a iOS, pra quem tem o iPhone, né, sistema da Apple, e lógico, pra quem tem aí o Google Play, o Android, enfim, qualquer marca de telefone que use Android, você baixa na hora, faz o seu cadastro e pede táxi com segurança, qualidade e com rapidez que o seu agofinho tem. Tá bem, e você pode também agendar os nossos veículos pelo app também, tá? O dia, a hora, sem problema nenhum, o táxi vai chegar num local marcado. Pessoal, pensou em táxi? Com certeza é Golfinho Táxi, app com valores fixos, rota em tempo real, tudo isso e muito mais, você acompanha com essa equipe incrível da Golfinho. Parabéns, Marcelo, sucesso cada vez mais, é uma alegria, uma honra poder te rever num local tão bonito como esse aqui. Obrigado, desejo a todos um ótimo feriado, um feliz páscoo a todos os nossos clientes, se lembre-se, 21, 29, 8 mil, você pode ligar e solicitar o nosso táxi também pelo nosso call center. Agora é o seguinte, tem promoção rolando, produção? Tem promoção rolando, tem promoção rolando, Marcelo? Promoção rolando, sim, claro, rolando. Toda semana temos a promoção do Dia Internacional da Mulher. Liguem para esse número e vai concorrer a prêmios. Pessoal, concorre a uma viagem de ida e volta às 10 primeiras pessoas que ligarem agora. Eu disse, pega o telefone agora, não, pega o telefone agora, aí que conversa é essa? Pega o telefone agora, você vai ligar agora, ok? As 10 primeiras pessoas que ligarem nesse exato momento. O telefone que mais toca no Brasil, está aqui embaixo, é o 21, 29, 8 mil. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora concorrem a uma corrida de ida e volta na nossa Golfinho Táxi APP. Tudo pago pela Golfinho para você aproveitar nessa páscoa e você passear com a sua família. Pessoal, em clima de páscoa, aqui no Aqui Tem, tem Golfinho Táxi APP. Muito bem, Golfinho Táxi APP nesse cenário maravilhoso, incrível aqui no centro de Manaus, nosso Parque Jefferson Pérez. Pessoal, final de programa, nós estamos ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar sempre pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, o nosso Instagram e também, lógico, o nosso WhatsApp. E pessoal, também nós estamos no YouTube 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ao vivo lá no YouTube, viu gente? É só entrar por lá, assistir o nosso programa, nosso muito obrigado desde já pela sua audiência. Agora é o seguinte, deixa eu te mandar um abração especial para a Carla Nunes, nossa super gerente de contas lá do Bradesco, do Manauara Shopping. Obrigado, Carla, sucesso para você. Ela que atende aqui a família em tempo, né? A família SBT com todo carinho, enfim, obrigado pelo carinho, viu? E se quiser aumentar o meu limite, pode aumentar, tá tudo certo, Carla. Brincadeira, forte abraço, Carla, sucesso para você. Agora é o seguinte, pessoal, nesse dia de hoje, sábado de Aleluia, nosso muito obrigado pela sua audiência, que você curta esse dia de hoje, aproveite esse dia de hoje com a família, para pensar bastante sobre a importância de Cristo na sua vida, a importância de Cristo na sua família, e lógico, reconhecer como o nosso Salvador, como Cristo Jesus, o nosso maior Salvador. Amanhã é um dia especial, é um dia de Páscoa, que você fique com a sua família, que você celebre com a sua família, e tenha sempre esse pensamento de espiritualidade muito mais aguçado. Parabéns para você, o nosso muito obrigado pela sua audiência, nós temos um encontro marcado, eu, você e toda a equipe, sábado que vem, aqui pelo SBT Amazonas, com o nosso programa, aqui tem, aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, e aqui tem a melhor audiência do Brasil. Valeu, pessoal, até sábado que vem, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho